É uma coisa que se não fosse violenta, seria risível, né? A gente tem vontade de dar um pouco de risada quando esse tema é tão pesado, mas esse sujeito é um sujeito violento, acusado de violência pela ex publicamente e vem surfar nessa onda. Achei importante, Diego, você falou no começo, ele está lançando aí uma candidatura, né? Então a gente não pode desassociar essas duas coisas. A tentativa dele é de surfar numa onda muito perigosa e a gente tem que ter muito cuidado, muito importante a gente falar disso aqui, que é a onda muito perigosa do masculinismo ou dos head peels, que são grupos de homens violentos que estão tentando inverter o discurso e dizer que, na verdade, violentas somos as mulheres. Então vamos falar um pouquinho desse discurso da inversão de papéis que esse homem está fazendo. Ele está tentando surfar nessa onda do discurso que existe muita falsa acusação, na verdade os homens são vítimas e a subnotificação que existe está entre os homens, porque os homens têm vergonha. Quem tem vergonha de denunciar são as mulheres. A subnotificação, estima-se que a subnotificação seja de 10%, ou seja, que só as mulheres em 10% dos casos vão realmente à delegacia denunciar, até porque acabei de falar do caso da menina de 13 anos, é muito sofrimento que a mulher passa, embora ela precise denunciar porque os abusadores eles agem em sério. E é muito importante denunciar para se proteger e para proteger outras mulheres. Mas a gente sabe, eu sempre falo isso para as mulheres, que é um caminho árduo, tem que estar forte, tem que estar preparada para essa luta. É uma luta muito difícil. Inverter esses papéis e dizer que quem está sofrendo são os homens que não estão conseguindo denunciar por vergonha, devia ter vergonha na cara de falar isso. Porque o que acontece, então vamos falar, existe violência cometida contra homens? Existe. Muitas, inclusive, cometidas por homens contra homens. Tem índices de abuso sexual infantil, ainda altos entre meninos, e a maior parte dos abusadores são homens. Existe também violência cometida por mulher? Obviamente que sim. A gente não está dando um selo de dona idade, acabamos de falar aqui de uma mulher violenta. Não estamos dando um selo automático de dona idade para as mulheres. Mas o fato é que, estruturalmente, é uma sociedade que dá mais poder aos homens. E esses crimes são exercícios de poder, não são crimes de tesão sexual. São crimes de poder, são crimes de posse. O feminicídio é um crime de posse. As mulheres raramente fazem esse exercício de posse. A posse aqui está na mão dos homens. Então, os índices de violência contra homens cometidas por mulheres são ínfimos, descartáveis, e ele não é uma discussão para o poder público, para uma pessoa que está se candidatando. A pessoa que está se candidatando com essa bandeira está tentando surfar uma onda violenta que está acontecendo, e que é a mesma onda de descredibilização das mulheres. Vale ressaltar, desculpa, vale ressaltar que ele é do Avante, né? Ele está se pré-candidatando pelo Avante ao partido do Alexandre Corrêa.